Os membros da Comissão Parlamentar Especial dos Apagões na Câmara Municipal de Florianópolis se reuniram hoje para novos encaminhamentos em relação a possíveis irregularidades nas contas de luz no início deste ano. Durante dois meses, a concessionária feriu 1.200 medidores de energia em diferentes cidades. Desses, o Inmetro também realizou perícia em 17 equipamentos em Florianópolis, Criciúma e Joinville. A auditoria feita pela Celesc constatou que em apenas sete casos houve problemas no valor da fatura. Nós tivemos alguns casos com problema no medidor, que o equipamento teve que ser substituído, e alguns problemas decorrentes de falhas na captura da leitura. O Ministério Público ainda investiga o caso. Por enquanto, o processo, com 7 mil páginas, não aponta indícios de irregularidades. Foram muitas reclamações em todo o Estado de Singatarina. É inadmissível que, por amostragem, onde foram analisados menos de 1% das unidades consumidoras em todo o Estado de Singatarina, a gente possa ter uma resposta mais concreta, ainda mais dizendo que não houve qualquer irregularidade. A CPE também questiona o fato da concessionária ter utilizado apenas uma auditoria interna para avaliar as denúncias. Nós havíamos dado a sugestão de que fosse uma perícia independente, da própria Celesc, para que seja de forma idônea e sem qualquer tipo de insegurança, que traga qualquer tipo de insegurança para os consumidores. Então, agora nós vamos aguardar o relatório final que nós recebemos no dia 27 do Ministério Público. Estaremos aguardando também o pronunciamento final do PROCON Estadual Municipal para a gente fazer o embasamento do nosso relatório final. As denúncias recebidas pelo PROCON no Estado foram em fevereiro deste ano. Houve casos em que o valor da fatura de luz mais do que dobrou e outros muito além da média de consumo. A Celesc reafirma que houve aumento na conta por causa do calor excessivo. Desse total de 1.200, apenas 0,6% foram detectados com algum tipo de problema, havendo então a necessidade de rever a fatura. Os demais casos, a grande maioria, foram constatados como realmente aumento de consumo decorrente do forte calor. O próximo passo é receber o relatório dos PROCONs Municipal e Estadual, que tem 10 dias para se pronunciar. Os vereadores esperam dar o parecer final sobre a investigação ainda este mês.